Roda Baiana, no asfalto ou na ladeira Sem anzala, sem mordaça, é na estação primeira Roda Baiana, no asfalto ou na ladeira Sem anzala, sem mordaça, é na estação primeira O vento soprava forte, uma brisa verdurosa Trouxe, trouxe calmaria No misto, de alegrias e tristezas Mãe África, apontou na Bahia Um ar alto, anunciava, com emoção A rainha se encantava, com chequerês, cachambu e a união Desse povo, religioso, ritual maravilhoso É gostoso recordar Olhar, olhar e por nós, olhar Libertade queremos encontrar Batuque forte, que sorte, vem meu neguinho Ver caboeira e candomblé no pelourinho Roda Baiana, no asfalto ou na ladeira Sem anzala, sem mordaça, é na estação primeira Batuque forte, que sorte, vem meu neguinho Ver caboeira e candomblé no pelourinho Roda Baiana, no asfalto ou na ladeira Sem anzala, sem mordaça, é na estação primeira Batuque viva, viva a negritude Mulheres pretas, o tom da baianidade Nasso lar de Salvador, ele aí, moço respeita Minha fé é minha cor Deusa do Eva nos seus adornos tribinais Renaltecendo nossos ancestrais Mangueira, meu axé Filho de grande afoxé Que embalada genial Olodum, araqueza carnaval Mangueira, meu axé Filho de grande afoxé Que embalada genial Olodum, araqueza carnaval O vento soprava forte Uma brisa verdigosa Trouxe, trouxe calmaria Meu presidente Guaraíra De alegrias e tristezas Que Deus te proteja Abortou na Bahia Um aralto Barão da Baiana Com emoção A rainha se encantava Com chequerês, cachambu e a união Desse povo religioso E do ao maravilhoso É gostoso recortar Alegria, meu favor Olhar, olhar e por nós olhar Liberdade que podemos encontrar Batuque forte Que sorte Vem meu neguinho Ver capoeira e candomblé No pé lourinho Roda a Baiana Numa sol ou na ladeira Sentar lá sem mortaça É na islação primeira Batuque forte Que sorte Vem meu neguinho Segura Ver capoeira e candomblé No pé lourinho Roda a Baiana Numa sol ou na ladeira Senzala sem mortaça É na islação primeira Viva Viva a negritude Mulheres pretas O tom da baianidade Na sua de Salvador Ilhaê Moço respeita Minha fé é minha cor Deusa do Eva Nos seus adornos divinais Renaltecendo nossos ancestrais Mangueira Mangueira Meu axé Filho de gangue Afoxé Que malada Genial Olodum Araqueza é carnaval Mangueira Meu axé Filho de gangue Afoxé Que malada Genial Olodum Araqueza é carnaval Lilio de gangueira Filho de gangueira Salve Ivana Milo de gangueira We are Milo de gangueira Damon Ir ноч drawn Afoxé 모� из